Meu nome é Favela, agora é sério, nego. Dá um gás. Estamos aqui com o Tobias. Fala aí, galera. Eu sou o Tobias Daneluz, sou desenhista, ilustrador. Tô aprendendo ainda, né? Fiz aí a caricatura do Favela que tá no cartazinho dele. Agora é sério? Pode crer, gente. É o seguinte, olha só. Como todo mundo sabe, a antiga caricatura era essa daqui, do Favela. Olha só. E aí, o talento no quadro que eu fui presenteado através do prefeito de São Lourenço, Fernandão, virou essa nova caricatura que tá no site aí do Agora é Sério. Olha só. Que é esse trabalho que o Tobias fez. Que já tá aí na divulgação. Tobias, e aí, você faz isso por encomenda também, esse trabalho? Sim, faço. Qualquer encomenda, acessa o meu blog, ilustobias.blogspot.com. Lá vai ter os dados, telefone, e-mail, Facebook, minha página no Facebook. E é isso aí. Tobias Daniluz, minha página. É só procurar no Facebook e tamo lá. Quem quiser encomendar uma caricatura com você... É só entrar aí nesses contatos que a gente conversa. Firmeza. Fechou? Valeu, muito obrigado. Eu que agradeço. Então, agora eu tinha. Eu que agradeço.